e olha esse lugar a gente é um convite para cair né e que região pantanosa linda né mano parece que você tá naqueles contos medievais eita ferro uma lagosta pantanosa e calma aí que eu vou te matar para te dar de comida para o stf calma aí e tenha calma e olha só o mapa de linhúrnia e aí e agora tem toda uma estrutura aqui ó ó que doideira e o que lugar lindo mas antes vamos procurar o cara que a moça nos pediu só preciso saber onde ela tava que bichos são esses eita caramba e olha quem entrou na brincadeira e aí 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 valeu mosquito maldito e aí eu tô com nove mil almas aqui não posso morrer aqui ver e aí e aí e aí e aí e aí e aí e quem também jogando fleche Aquele cara ali A NPC desapareceu Olha o ponto fraco que é lado ali Vai farmar elas e subir de nível Quando o inimigo cair, você tem que ir até o ponto laranja dele Para conseguir dar o dano crítico Cada inimigo deixa o ponto crítico dele em um local diferente Vocês viram que alguns inimigos tem um ponto fraco no olho No olho direito, no olho esquerdo Debaixo do corpo Varia muito para cada inimigo Olha ela aqui Achamos, achamos ela Tá Achamos ela Então a localização da menina é aqui do lado da luneta Beleza, vou colocar um marcador aqui para não esquecer mais Pessoa Beleza Agora ela falou que tem um guarda numa cabana aqui perto Onde vai estar essa cabana é uma boa pergunta Ela falou para a gente encontrar um maculado E matar esse maculado e devolver um colar para ela Então é isso que eu quero fazer agora Essa quest eu quero completar antes de seguir Avançando pelo mapa Olha só Aqui perto da luneta tem um local Cheio de Opa, pássaro da morte? Eita lasqueira Olha essa música, mano Rapaz Rapaz O alcance dele é grande Eita mas Avanço Eu vou céder Com licença Bom Voltou Com licença Com licença Perdão Desce, 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 maldito Vai 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 Vamos lá. Vamos lá. A ganância é um dos pecados capitais. Aprendam isso e não se deem mal. Depois eu volto com mais dicas essenciais. A ganância é um dos pecados. 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 GG, mano Quanto ele vai me dar de almas? 6.600 Espada de ramo Com penas vermelhas Que espada é essa, hein? Não sei o que é isso, não O que ele me deu Foi fácil demais? Easy, easy Isso aqui não Estalisman que ele me deu Aumenta o atributo Não achei esse talisman aqui, não É da Leão do Rugido Melhor ataques de rugido e supro Não, não foi esse Espada de ramo De penas vermelhas Aumenta o poder de ataque Quando estiver com poucos... Ah, isso aqui é heroísmo Do Monster Hunter Aumenta o poder de ataque Quando estiver com poucos pontos de vida Quebra os corajosos Os Speedrunners O que você está olhando? Você está tentando começar algo, amigo? Dê-me o colar Olha aí, olha aí, olha aí, ó Ah, essa bolsa é o que você está olhando, não é? Hum, bem, mostre-me O que é custo para você E eu vou considerar partilhas em maneiras Eu não me amarelo com ela ou nada Você é um cego, senhor Primeiro, você me manda as runas E não tenta nada Ah, vou te dar Minhãozão é barato Quebrassei o galho, viu? Hum, tudo bem Achei As coisas que não são usadas para ninguém, por qualquer jeito Você é uma ideia, irmão Não vá chorar comigo depois Ah, não acredito Era o cara do camarão Vamos lá devolver o colar para ela Pelo que ela falou, ela é uma culada Eu imaginei que ele ia ser um guerreiro também Alguma coisa do tipo Ele estava parecendo um Um cara Morimbundo ali Me parecia Por favor Eu tenho que ter o colar Oh, sim É o meu colar Colar Obrigado, amor Estou em sua conta Eu esqueci de me anunciar Eu sou Raya Em serviço de Lady Tanith De Volcano Eu procuro Estou procurando Que pode entrar em nossa casa Você é muito inteligente Convite da Mansão Vulcânica Convite da Mansão Vulcânica Você vai caminhar nas ruas das terras Doas das terras Doas das terras Descobrindo Descobrindo Doce da Mansão Vulcânica Mas você não é um Descobrindo Descobrindo E uma vez que isso Está provado A Mansão Vulcânica A Mansão Vulcânica Vai externa completamente Sua convidência Para lutar Contra uma família De campeões Descobrindo Oh E... Mais uma coisa Só para você Essa terra De Lyernia É conectada Com o alto Platao Doce 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 Boa E... Olha, tem um túnel nessa região também. É muito da hora esses NPCs, velhas ruínas no Penhasco, na base do vale, perto do grande elevador, é um velho túnel, Liurnia ao Platô Atlas, confio em você, um campeão de cabeça aos pés, espero que possamos nos encontrar de novo. Tá aí. Então, a gente pegou aqui na cabana do camarão cozido e trouxe para a NPC que fica aqui do lado do telescópio, basicamente. Agora, onde está esse grande elevador? Deve ser alguma coisa aqui, né? Não me deem spoilers aí, deixa a gente descobrir explorando, mas deve ser alguma coisa ali. Tá, deixa eu me localizar onde a gente está, ó, porque abriu duas regiões, essa região está bem cabulosa. Então, a gente vai abrir uma região para a esquerda, que a gente está explorando esse pântano, e tem toda uma região pela terra aqui ainda, ó. Tem uma igrejinha aqui sinistra também. Que mapa detalhado, que mapa lindo, velho. Chega dar gosto de explorar. Ó, primeira coisa, que eu quero dar uma olhada rápida, a gente está partindo aqui do Cidade do Portão da Academia. Eu vou dar só uma olhadinha aqui, ver se eu já chequei esse local. Ele está para lá, na verdade. Parece um pouco com a Art Design do Bloodborne, Só que é uma cidade debaixo da água. Tá, aqui eu já fui. Deixa eu ver quantos. A gente está com 5.600 runas. Vamos dar uma subida aqui. Runas da periferia. Aqui parece que é um... Tá vendo? Aqui parece que era uma ponte antigamente, e ela foi quebrada, e esse local parece que era um mar antigamente, né? Sei lá, um rio. Nossa, deu, mano. Na conta, hein? Deu na conta, hein? Olha que doideira dessa ponte quebrada. Segunda casa que eu acho esse quadro misterioso aqui, ó. Cabana da Artista. Pintura Ressurreição. Tá aí também. Vamos ver se a gente acha uma entrada aqui, ó. Pelo que eu estou vendo, tem uma entrada aqui, ó. Só precisa saber como chegar lá. É passando por baixo, ó. Como é que a gente vai chegar lá embaixo? Pedra de Forja 4. Talvez atravessando aqui? Parece que sim. Tem um acampamento ali. Calma aí. Vamos dar uma volta. Tem uma lesmona de fogo aqui, cara. Olha que lugar lindo, gente. Não parece... Não é Tolkien purinho. Parece que você está jogando um livro do Senhor dos Anéis, mano. É... Foda. Simplesmente foda. Olha só um gigante ali, mano. E aí... E aí... Vamos lá. Poço do Rio Anciel. Que la hora! Aqui vai ser uma área, mais uma daquelas áreas subterrâneas. Então eu vou manter aqui um ponto para eu viajar posteriormente e vim visitar. Vamos fazer essa rota aqui. Hoje o negócio está rendendo. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer essa rota aqui. Vamos entrar aqui nesse lugar. Vamos ver o que é isso aqui. Salão de estudos cariano. Olha que lugar lindo, gente. Algo pode ser encaixado nesse pedestal. Me ajude. Opa! Se a gente for ali, a gente vai subir ou descer. Deve ser o tal do grande elevador. Estou com 7 mil almas. Deixa eu ver se a zona de periferia que eu tenho... Podem dar o suficiente para subir de nível. Eu acho que vai. 2 mil. Será que vai faltar pouquinho? Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Vamos lá. Subir de nível. E agora, hein? O que eu subo? Mais vitalidade. Eu não sei quando a FromSoftware vai conseguir fazer outro jogo que ela consiga se superar, porque... Vai ser difícil a FromSoftware se superar. Olha esses lugares, gente. Eu usei um item que não devia. Eu achava The Witcher um dos jogos medievais... Mas... Eu achava The Witcher um jogo medieval mais bem feito. Já feito. Em termos de sensação de você estar num mundo medieval. Mas... Mas agora falando do medieval dos livros... De Tolkien. Esse medieval que a gente vê... Em Game of Thrones e coisa e tal. Que The Witcher também faz parte desse universo. Mano... Essas paisagens medievais aqui... Esses contos aqui do Elden Ring... Tá superando, velho. Tá sendo o conceito medieval mais lindo que eu já vi, velho. Que nem eu falo. Parece que eu tô jogando um livro do Tolkien. Não é do Tolkien, mas é... Você vê que é claro... A inspiração. Nossa senhora, velho. Sim, as lutas dos dragões. Tudo... Tudo que você pega de conto medieval... Livro medieval... De tudo que a gente tem no mundo hoje... Falando... De medieval. Né? A culto... Como é que se fala? O nome disso é... Tem um nome. Acho que tem um nome. Tipo, universo... Fantasia. Fantasias medievais. Tá... Tudo aqui. De forma jogável. Reunido... O que existe de melhor no mundo de fantasia medieval... Tá tudo aqui. Eu tenho sete mil aqui. Eu não posso perder. É uma selada. Aqui. Nossa senhora, velho. Isso sim é um maga pelão, hein, cara. Olha o meu bom. Vou dar um passeio por aí. Te ignorar. Espero que vocês fiquem bem, tá bom? Tenho mais o que fazer. Cajado... Cariano... Perilhante. Boa! Tchauzinho, galera. Mod speedrun ativado. Eita, velho. Tá invocando a galera pra cá ainda. Eu só desconfio Levemente Vou na periferia Que ele não vai me deixar subir na escada Por que será que eu tenho essa desconfiança? Que lugar enorme, cadê a escada? Isso desapareceu Tem uma escada bem aqui assim Eu desconfio Que não sei se vai dar pra subir Mas vamos ver, os caras vão jogar magia Eu sabia Deu, hein? Olha a loucura disso Olha a loucura disso Cheio de magos me jogando magia E eu andando nesse lugar aqui Realmente Promissor, hein? Ah, agora eu tô cercado Meu Deus do céu Meu Deus do céu Oh! Ah, deu ruim Deu ruim Muito ruim GG Vai cair Me dá uma magia agora Bem na pontinha Eu vou morrer No Tamo vivo Tamo vivo Seguimos vivos Fazendo o que eu não sei Mas tamo vivo Tem que ter alguma coisa aqui, ué Ó, tem mais uma escada Cara, eu vou tentar Só tô com 12 flechas Isso não é bom O que que não tá contando Pronto Talismã Talismã Semente de cerulha Aumenta a recuperação de pão De mana Com frasco De lágrimas cerulhas Ah, legal Então volta mais mana Ó, esse lugar aqui É perfeito pra magos, hein? Tá em um lugar bom Pra mago vir Nesse local aqui Eu vou fazer o seguinte Então Eu vou pegar Este item aqui Memória da Graça Pra gente ganhar tempo Abrir mão de todas as runas Pra retornar ao último local de graça Vou fugir daqui Porque tá cheio de bicho Tá nas costas dele Nossa, que apelação Que apelação Que apelação Essa magia, velho Tá lá Começou Que apelação Que apelação GG Quanto que esse bicho me dá Duas mil só Pelo trabalho que ele dá Achei pouco, hein? Lucerne Dardo de cristal Achei pouco Achei pouco Esperava mais Espada curta Espada curta Runa de periferia Bom Parece que nessa área aqui Era tudo Tem uns locais aqui ainda Eu vou investigar Só pra ter certeza Só pra ter certeza Que não tem nada ali Tem um acampamento Aqui também Vou ignorar esses caras Tem um cara Preso ali Pega Pega, pega, pega Pega E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Aqui é para ter uma carruagem. Ou não. Lança da árvore. 122 mais 48. Bonitona, hein? Tá aí. Tá aqui no outro lado da ponte, né? Do castelo de Godric. Partindo aqui da estada de Lyon, né? Sul. Seguindo para cá. A gente encontra aí. Preciso comprar mais flechas. Eita, cena do Bloodborne. Tem uma... Ah, tem um mausoléu aqui também. Que da hora. Nossa, tem dungeon aqui, velho. Eu acho que é ali, né? Chegamos. É uma caverna. Parece que tem um caminho intermediário ali. Preciso só confirmar isso. Olha lá. Oxi. Cristal rachado. Oxi. Só isso? Sem caminho oculto. Agora é um problema. Eu descobri um local aqui que o local me mata. Mas que belo local, hein? É uma bela numa armadilha, velho. Vou perder minhas almas. A não ser que eu pule aqui. E pule aqui e amorteça. Amorteceu um pouquinho. O dano. Menos mal. Eu estou atualmente no nível 46. Tem bastante chão. Bastante chão. Já que agora... Subir de nível está bem mais desafiado. Olha. Ah, tá. Beleza. Aqui foi para onde a gente chegou, né? Vamos descer. Tem umas passagens secretas aqui. Ali foi onde eu caí. Tá. Acho que só tem aquela mesa. Túnel de perilhante de Raia de Lucaria. Bora. Tem umas criaturas esquisitas aqui. Resistente pra caramba. Grande pedaço de perilhante. Grande pedaço de perilhante. Opa. Será uma trap? Pedra de forja de forja sombria 2. Eu preciso achar uma arma que use essas pedras sombrias. É complicado que eu não tenho nenhuma arma muito forte. Minhas armas tipo martelo não dá pra usar ainda. Preciso de 31 de força. Vou tentar me seguir com a espada, apesar de eles serem resistentes à espada por enquanto. Minha espada tá bem forte. 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 Pedra de Forja Essas cavernas são excelentes locais Para você pegar item Porque não há eles por enquanto Pedra de Forja Bota resistência nisso 5 porradas ou mais Para matar com uma arma cortante Ou na periferia Deixa eu ver aqui Chegamos do outro lado Oh, oh Meu Deus Ah, não, não Que isso, mano Eu não pensei que os inimigos viriam, não Mano Meu Deus Os caras pularam junto Olha esse lugar, gente É um convite para cair, né Se bem que dá para passar por cima ou não Olha isso Aqui tem equilíbrio, mano Aqui equilibrista Cavernosa grande é essa aqui, cara Eu não sabia que esse cara dava essa sequência maluca não, véi Passou Passou Primeiro estágio Ah, é Tem um cara malandro ali agora Fudeu, véi Morre 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 Uh, matamos antes Mas A dica de hoje para vocês é Mate antes de morrer, mano Porque tem certos inimigos que Quando ele começa a atacar ele não para Pedra da forja Me diga Não 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 Mentira Só corre, Bino Berg Corre, Berg Se esses caras virem, a gente está fudido Meu Deus Corre, Berg Que lugar é esse, meu Deus Tô indo, vai Tô indo, vai nessa Não O que você está fazendo aqui, mano Eu não te convido Não Não Morri, não Ufa, velho Eu só quero matar esse Boss, véi Ixi Maria, véi Olha a cara do cidadão Lá, véi Que que é isso, mano Que que é isso, mano Eu, hein Que que é isso, mano Não Opa, ele está Ele é de vidro Ele está se quebrando O corpo dele está ficando quebradiço Quebrou Sino do minerador de pedra de forja Que que serve isso Que que serve isso Brilhante de raia de lucária No final do turno Só derrotar o boss Com esse item, meus amigos A gente vai aqui na Mesa da graça Para a gente entregar Para a mulher Para ver o que que a gente ganha Eu acho que essa mulher aqui Ofereceram um sino Ofereceram o sino do minerador Do ferreiro E aí Oxe Ó, bom saber que ela vende Chave de espada de pedra Anel de cifra azul Responde solicitações de invocação Acho que eu vou comprar Essa armadura dela Depois Para mudar o visual Só para mudar o visual Mesmo Do meu personagem Pedra de forja 1 Ela vende também Ela vende pedra de forja 2 Também É bonita Essa armadura, né? Depois eu vou dar Uma farmadinha Vamos lá Vamos jogar ela Para o mais 6 agora Olha, véi Pedra de forja 3 Eita Eita Agora a gente jogou A claymore Para o mais 9, mano A bicha vai ficar bruta, hein? Deixa eu ver se eu conseguir Evoluir meu arco Pedra de forja 1 Está precisando Bora fazer um upgrade do arco Pedra de forja 2 Comprar mais 2 lá Agora eu vi uma parada aqui Meus amigos Que é interessante Que eu não tinha reparado, hein? Se vocês quiserem mudar O estilo de gameplay De vocês Já dá para mudar, cara Por quê? Porque aqui Ela vende pedra de forja 1 e 2 Que já dá para upar A maioria das armas No início Então se você reunir Uma grana boa Você pode fazer upgrade Em alguma arma Que você curtiu E mudar bem O seu gameplay Dá para dar uma farmada Boa e mudar E upar Por exemplo Uma arma de impacto A ph bewanya A phoo 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 Legenda Adriana Zanotto